Ei, tudo bem? Eu sou Guilherme Luthier. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês mais um dos meus trabalhos. Eu tô aqui com um contrabaixo, um DSBS Marcos Miller, e nele foi feito regulagem, tá? Só que foi tirado o ponte, foi tirada a placa pra poder dar um polimento, a escala de um polimento na escala, um polimento nos trastes, e outras coisas também que eu fiz nele. E agora eu vou te mostrar ele pra você ver como que fica uma regulagem que eu faço, pra você conhecer um pouco do meu trabalho. Beleza? Bom, aqui está o contrabaixo. Aqui dá pra você ver O corpo E aqui dá pra você observar Esse escudo aqui Que ele está com menos risco, né? Do que esse aqui Do que essa parte aqui Esse pequenininho e esse aqui Certo? Esse escudo aqui É aquele daquele vídeo Que eu ensino a polir o escudo Tá? É o mesmo escudo E como foi feito o polimento só nesse aqui E nesse Aqui dá pra você ver a diferença Dos riscos, né? Comparação um com o outro Dá pra você ver que o do meio tem bastante riscos Certo? Esse aqui eu também tirei a ponte Não sei se tem um vídeo aí já disponível De Limpando a ponte do Jazz Bass Marcos Miller Mas esse aqui também foi a mesma ponte que eu Postei aí pra vocês Tirei a ponte toda Desmontei ela E fiz A limpeza nela Os captadores aqui Eu puli um pouquinho Em cima deles Pra poder Ter um brilho melhor E aqui os trastes, né? A escala Que também foi Limpada e foi polida E os trastes Os trastes Esse aqui Não tá com tanto brilho Porque Esse aqui já tem Mais de um mês Que ele já foi feito a regulagem Mas ainda dá pra você ver Que ele tem bastante brilho, né? E outro Esse baixo aqui Ele não fica Nem case Nem bag Ele tá exposto ao tempo Ele tá Disposição numa loja Tá exposto pra venda Então dá pra você ver Como que os trastes dele Estão ainda Tá bem conservados, né? Dá pra ver que o acabamento Diferenciado nos trastes Os trastes Ele Fica mais bacana Por um bom tempo, né? Fica bem melhor aí Por um Um bom tempo Então Um bom acabamento Nos trastes Faz a diferença sim E aqui o headstock Bom, é isso aí Tava me esquecendo De mostrar pra vocês Qual que foi a altura Que ficou Né? Que é um dos mais importantes Aí pra vocês poderem ver Vou dar um zoom Aqui na décima segunda casa E aqui Vou colocar a regra Pra você poder ver Tá aí Com dois milímetros De altura Acerta E isso A corda é solta Tá? Ela não pode estar Pressionada Ela tem que estar solta Apoia nos trastes Décimo primeiro Décimo segundo E Olha o espaçamento Que tem entre a corda E o traste Certo? Bom É isso aí Até o final Bem baixinho Beleza? Agora sim Bom É isso aí Bom Tá aí Mais um trabalho Que eu queria compartilhar Com você Se você gostou Desse vídeo Dê um like Se você não gostou Dê um não like Tá? E deixe seu comentário O que você achou legal Se você gostou De como a ponte Está limpa Se você gostou Do escudo polido Se você gostou Do acabamento Dos trastes Se você gostou Da altura Das cordas Deixe esse comentário Pra gente Aqui abaixo Do vídeo Ele é muito importante Pra gente Tá? Com isso O Youtube Mostra aqui Pras outras pessoas Que o vídeo É legal Beleza? E se você Querer conhecer O meu trabalho Eu estou aqui Em Belo Horizonte Tá? Se você for daqui De Belo Horizonte Quiser conhecer O meu trabalho Estou aqui Aberto E a receber Você Pra Te explicar mais Sobre a regulagem Explicar Por que Que você deve Fazer regulagem No seu instrumento Beleza? Então Valeu Um abraço E eu te vejo Aí nos próximos Vídeos Valeu